Vamos para falar aqui um pouquinho sobre o esboço do livro. A gente tem o título em que, no primeiro bloco, a gente tem profecias pertencentes, na maior parte, ao reino de Josias. Capítulo de 1 a 6, no estado em que chegaram até nós, bem pode ter sido reescrito durante o reino de Joaquim. A introdução tem a chamada do profeta, seguida de duas visões, pronunciamento da sua tarefa difícil e sem reconhecimento. A gente tem Israel infiel, repreendido pelo profeta, no capítulo 2, e a véia insiste que tanto Judá como Israel se arrependam, no capítulo 3, e repetido o anúncio da iminente invasão, no capítulo 4. A gente tem também a busca infrutífera de um homem justo, no capítulo 5, os esforços mal sucedidos do profeta para fazer o povo voltar da sua corrupção, no capítulo 6. Então, essa seria a primeira parte, profecias relacionadas ao tempo de Josias. A segunda parte, profecias relacionadas ao reinado de Joaquim. Então, a gente tem um Judá presunçoso, que vai ser destituído por causa da sua idolatria e da sua imoralidade. E o capítulo 26 dá um exemplo das experiências perigosas que Jeremias experimentou no princípio do reinado de Joaquim. Então, a gente percebe que a coisa ficou brava para ele, justamente por falar contra isso. A gente tem também a conspiração de Israel para quebrar o conserto com Yavé e destruir o profeta, nos capítulos 11 e 12. A gente tem também, no capítulo 13, dois símbolos mostrando o caráter e o destino de Judá. O cinto de linho cru, simbolizando o orgulho de Judá. As garrafas quebradas, simbolizando a sua destruição. Então, a gente tem isso daí. Nos capítulos 14 e 17, Jeremias, em oposição aos profetas da paz, anuncia o próximo cativeiro de Judá. O julgamento do profeta torna-se mais terrível dia a dia. Cinco. A gente vê duas ações simbólicas, ou, perdão, duas ações simbólicas apontando para a manifestação da ilha de Yavé sobre Judá, com o julgamento do profeta em conexão com elas, nos capítulos 18 a 20. A gente também tem outras profecias do reino de Joaquim. Um grupo datando do quarto ano de Joaquim, do quinto ano de Joaquim, que é quando tem a queima do rolo sagrado das profecias de Jeremias, e o julgamento dos recabitas, aqueles que se privaram do vinho, por causa de recabe. E aí, poxa, o pessoal por causa de uma aliança com o homem se mantém. E a pessoa com aliança com Deus, caso vocês queiram, capítulo 35 de Jeremias. E aí, a gente tem terceira parte, profecias pertencentes, provavelmente, ao reino de Joaquim, contra diversos reis. As datas variam, mas a ordem cronológica é segura. Profecias aos eventos do... Isso daí é do capítulo 22 até o capítulo 23. Seguindo agora, quarta parte. Profecias dos eventos do reino de Zedequias. A profecia, os dois cestos de Figo. Em que a gente tem o detalhamento da visão, a explicação que os cativos de Babilônia seriam semelhantes aos bons figos, e o povo de Jerusalém comparado aos figos maus. E, nesse caso, a gente tem a seguinte situação. Jeremias fica junto com o povo de Jerusalém. Talvez pelo fato de, assim, ele ser visto como alguém que não tenha profetizado a vitória de Babilônia por favorecer a Babilônia, mas profetizou sobre a Babilônia pelo fato de obedecer a Deus. Só isso. Até porque ele não era um traidor. Quem o chamava de traidor era a audiência que não gostava dos seus sermões. até porque, assim, às vezes você pode falar uma coisa e alguém entendeu o que você disse, mas distorce o que você disse para persuadir outras pessoas a ficarem contra você. E se alguém falar assim, mas você disse isso, Gil? Disse, mas, ah, você disse, né? Pronto, já é. Entendeu? Então, fazer o quê, né? Só o Deus para armar o ser humano. Continuando aqui o esboço. Avisos contra falsos profetas. Aconselha a servir a Babilônia. Capítulo 23, versículos 9 a 40. E aí ele fala contra os falsos profetas. Fala sobre Edom, Moab, Amon e Tiro. São avisados de que Yavé deu a Nabucodonosor autoridade contra as nações. Zedequias e os sacerdotes avisados para não darem ouvidos aos falsos profetas. Ou seja, Zedequias teve os olhos vazados, passou um monte de coisa porque não precisava se tivesse ouvido o homem de Deus. É aquela situação. Tudo bem que, às vezes, uma pessoa usada por Deus possa parecer um doido, possa parecer uma pessoa nervosa, ou seja, coisa do tipo. Mas é aquele negócio. A Bíblia fala o quê? Que vocês estejam obedecendo o Senhor e estejam seguros. Que vocês ouçam seus profetas e vocês vão prosperar nos caminhos de vocês. Mas tem gente que não quer ouvir. E aí, nesse caso, Ananias prediz o que está para acontecer no capítulo 28. Carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, capítulo 29. Predições contra os falsos profetas na Babilônia, capítulo 29, versículos 21 a 32. Tem também promessas repetidas da volta do cativeiro. E a Bé fará um novo e melhor conserto com Israel. A data é incerta, possivelmente depois da queda de Jerusalém. E aí, além disso, tem eventos da queda de Jerusalém, no capítulo 21. Também tem a queda de Jerusalém, no capítulo 39. A parte 5. História e profecia sobre a administração de Gedalias e a realidade no Egito, capítulo 40 a 44. E a parte 6. Grupo de profecias contra as nações gentias, datas diversas, no capítulo 46 a 51. E a conclusão histórica. O cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, o povo de Judá, é levado em cativeiro, no capítulo 52. Então, a gente, por exemplo, observa isso daí, em que a gente se depara com uma série de situações relacionadas a esse profeta, que é visto como o profeta chorando, devido ao desconforto que ele passa. E que eu e você possamos aprender, com o livro de Jeremias, que fazer a vontade de Deus nunca vai ser fácil, falar sobre a vontade de Deus nunca vai ser fácil, denunciar o pecado dos outros vai ser pior do que fazer a vontade de Deus e falar sobre a vontade de Deus, né? Muitos serão os desconfortos relacionados ao fato de você, nesse mundo iníquo, querer ser sal e luz. Entretanto, uma coisa é certa. Deus conhece o seu endereço e os demônios, com certeza, respeitam aqueles que termem a Deus. Os homens vão fazer o que vão fazer, mas uma hora a fatura de cada um vai chegar na porta de cada um. É, deixa o pessoal falar mal da gente, maltratar a gente, trairagem, deixa o tudo. Uma hora a fatura dessa gente chega. Por isso que a gente não precisa ter mágoa, por isso que a gente não precisa desejar o mal, por isso que a gente precisa pedir e orar por essas pessoas. Porque quando a fatura chegar, não vai ser o Satanás, vai ser Deus. Da mão do Satanás, Deus liga. E, como uma terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, quem pode tirar as pessoas que zombam dele, da mão dele, quando a fatura chegar. Então, que Deus assim nos abençoe. Vamos para os nossos lados. É verdade. Você falou aí, muitos não dão, mas quando o profeta salva a Sula, tem muitos vezes assim. É, mas então, mas aí é aquele caso. Você acha que não vai sobrar para esse profeta também? Esse é o caso. Não vai chegar lá. Fala comigo.